Música Rio Paraná, Aldeia do Lago, Panorama São Paulo Hoje nós vamos fazer uma pescaria meio diferente Uma pescaria que eu gosto de fazer E eu encontrei uma pessoa certa aqui na aldeia Para me trazer aqui para fazer uma pescaria Seu Damião Seu Damiãozinho Pescador aqui do Rio Paraná Pescador de piranha Olha lá, vamos começar tudo de novo Hipólito Pesca, a loja mais completa de Olímpia e região WordNet, o melhor provedor em Paraíso, São Paulo E Sumaré Pesca, a loja online com preço bom e entrega imediata Faz muito tempo o senhor pesca piranha? Vai para oito, nove anos É mesmo? Só Mas o senhor pesca outros peixes também? Pescava, mas agora é só piranha Aí, que beleza E costuma pegar umas grandes, senhor Damião? Pega de oito cento Eu já peguei o maior que eu peguei, ele deu um quilo e cem Olha, rapaz E pensa num cara que foi de comer No pato cagado aqui Olha É Na ilha do pato cagado Ilha do pato cagado? É É aqui na nossa frente Aí E aí, isso aí E o senhor pesca piranha para consumo? Não, não Só para esporte Ah, para esporte É, passar tempo Entendeu Aí, que beleza Quer ver um peixe que briga Leva um peixinho para comer Outro leva outro E vamos levando Aí, que beleza Que a piranha é um peixe gostoso de pescar Ela é brigadeiro, né? É um cardinho Da hora, né? Aí Então vamos lá A isca Trouxe a isca aqui Que o senhor Damião pediu Vamos lá Aí, ó A isca para piranha Coração de boi Coração, salsicha E salsicha também, né? É, salsicha é bom também É, mas o especial que o senhor pesca é coração de boi É, coração Ó O bicho está até com sangue Aí Aí que é bom Aí que é bom É, isso aí Vamos então preparar as isca aqui E é isso aí Vamos começar a pescaria, pessoal O tempo não está ajudando muito Está frio Está começando uma marola Vamos ver se a gente consegue ao menos uma horinha de pesca Para ver se pega umas piranha E vai estar mostrando para vocês E vai matar a minha vontade de pescar piranha também Estamos começando aí As gravações de novo Tá bom? Fica ligadinho no canal aí Que tem muito vídeo bacana para vocês aí para frente Vamos lá A humildade desse ser humano é contagiante Dá prazer de estar junto Nos renova o ego E passa uma energia muito positiva Mas o tempo não estava favorável E o Damião resolveu irmos atrás de uma ilha Para escondermos do vento E o que a gente vai ocupar E agora colocarem E aí O que vai fazer? Affine Sallenador Você acha que a gente vai jantar Até que a gente vai dar Você acha que você acha que a gente vai E aí 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 Mas as piranhas também não estavam ali. E Damião disse, essas piranhas estão no raso, no meio das algas. E partimos na caça. Pois sua experiência foi provada. Ali estava o peixe mais voraz do rio Paraná. Vamos lá! Vamos lá! Eeeeh, que video da vez! 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 Happy video, eeeeh! Oma! Eeeeh, que drag carne oi! Ai, olha o cavalo aí, olha Não, não, não dói aqui atrás Olha ela aí Aí, olha, demorou Nós achamos Damião falou, elas estão ali No meio da alga Olha o tamanho das piranhas amarelas Aê, só Damião Show de bola Não precisa nem alicate, vai na mão mesmo Aê, só Damião Resolvi entrar ali a uma vara de bambu Robusta mesmo Para dar mais emoção Aê, só Damião Aê, Damião A Bichão, a Bichão 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 E aí, Daniela! A Daniela chama-se de Daniela, que é o Daniela. E aí, Daniela! E aí, Daniela! E aí, Daniela! Boa, saí! Oh! E aí, o que dá? Oh! Oh! E aí, Daniela! Olha que lata! E aí, Daniela! Olha, a maré é rona! Caralho! Cavalo! Tá bom, Daniela! Tem que tirar pra virar, hein? 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 Pega a merda! Não sabia que era virar! Pega a merda! Pega a merda! Tem que tirar pra virar! 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 A amarela é mais curda né? Muito bom 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 A noite chegou, e com ela, a chuva. Tivemos que sair às pressas. Espera aí que eu vou tirar uma camerazinha ali. Espera aí um pouquinho, espera aí. E é isso aí, pessoal. Deu bom demais da conta, acabamos achando as piranha aqui em cima. E estamos indo embora, vamos de encontro com a chuva. Vamos orar para que Deus abençoe. A chuva está lá. Show de boa. Vamos embora. Para mim, foi fantástico. Compartilhar um dia com o seu Damião é inesquecível. Com certeza, é mais uma história no livro da vida. Tchau. 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 Tchau.